10 de novembro de 2020, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, estai atentos para não serdes enganados pelo falso brilho das falsas doutrinas. O que oferecem são venenos mortais para vossas almas. Ficai com Jesus, acolhei seu Evangelho para ser de salvos. Os inimigos agirão para afastar-vos da verdadeira Igreja do meu Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Escutai os ensinamentos do verdadeiro Magistério da Igreja do meu Jesus. Buscai forças na Eucaristia, pois somente assim podeis permanecer firmes na vossa fé. Escutai-me, sede corajosos e testemunhai em toda parte o amor do Senhor. Avante sem medo. Depois de toda tribulação, o Senhor enxugará vossas lágrimas e sereis vitoriosos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. Amém. Amém.